Olá, Jaqueline, um abraço, bom dia. Estamos aqui na apresentação de mais uma edição do TV Atalaia Entrevista, começando esta semana. Olá, meus queridos amigos, minhas amigas, coragem, fé, segunda-feira é sempre um dia, né, marrentozinho. A gente teve um feriado no meio da semana, aí trabalhou meio sem coragem na quinta, pior ainda na sexta, aí vem sábado, vem domingo. Como eu já disse aqui, pior vai ser no próximo ano, os feriados quase tudo dia de sexta-feira, quando é sexta-feira é dia de segunda, aí vai ser uma beleza para quem gosta de trabalhar, né. Mas estamos aqui em nome do grupo Maratá, os deliciosos produtos Maratá, de segunda a sexta, às 8 horas e 30 minutos, trazendo os principais assuntos do dia a dia da nossa cidade. A semana passada, na última sexta-feira, nós trouxemos aqui, e muita gente comentou, final de semana, uma entrevista polêmica com João da Tarantela, pré-candidato ao governo do Estado, né. Ele fez algumas colocações e tal. Então, nós pensamos aí com a produção e resolvemos começar a semana seguindo a mesma linha política, agora com uma análise fria, análise crítica, muito consciente, trazendo aqui para o nosso programa um dos ícones da nossa imprensa, um jornalista por demais respeitado, um jornalista conceituado e firme nas suas colocações e nas suas posições. Então, a partir de agora, nós vamos começar o nosso programa conversando com um exímio conhecedor da política de Sergipe, principalmente dos seus bastidores. Eu estou falando do querido amigo José Hilton Lima. Tudo bem, José? Como vai? Oi, Batalha. Tudo bem. Muito obrigado por estar aqui. Mais uma vez aqui no nosso programa. Ok. José, você, por acaso, assistiu a entrevista que fizemos aqui na última sexta-feira com o nosso João da Tarantela? Sim, assisti a sua entrevista com o João da Tarantela, o nosso polêmico João, e a gente viu que ele fez aqui algumas afirmações duras, periptórias do que promete fazer com o Estado, de mudança, falou mal do judiciário, do legislativo, da classe política. Atirou para tudo que era lado. Atirou para tudo que era lado. Mostrou o perfil de João da Tarantela que você conheceu, que todos nós conhecemos, na eleição de 2016 para a prefeitura de Aracaju. Eu não sei, Batalha, se esse tipo de contribuição política é efetiva, se presta, se serve à sociedade. Eu só sei que a sociedade está num momento muito crítico, querendo transformações. E como eu creio muito na democracia, como eu creio muito no poder do voto, eu acho que 2018, a partir, já agora, nesse final de ano de 2017, nós temos a oportunidade de construir a discussão para mudar Sergipe, que é o que está em votação, não é mais Aracaju, e mudar o Brasil. Eu defendo que não há outra tangente que não seja a do voto e a da política. Para mim, Batalha, por mais que falem mal da política, eu acho que ela é a saída. A política é o caminho da civilização, da civilidade. O resto é barbárie, o resto é Estado Islâmico, o resto é violência, o resto foge à normalidade. Concordo perfeitamente, José. Agora, José, ainda com referência à entrevista do João da Tarantela, ele focou muito aqui e bateu muito na questão de desfraudar a bandeira do Bolsonaro. Porque o Jair Bolsonaro vai fazer, vai acontecer, isso, aquilo. Você acredita, fazendo análise agora nacional, até chegarmos aqui. Hoje você para, pensa, você não vê o nome ainda no feriado, eu estava reunido com alguns amigos, e o comentário unânime era o seguinte, olha, 2018, se não fossem os problemas surgidos, seria a hora e a vez de, sem maiores dificuldades, Aécio Neves chegar à presidência da República. Mas, mergulhou no poço também. Então, você acredita nessa candidatura aí de Bolsonaro? Você acha que a situação do país leva a população, já no desespero, votar em um candidato que apresenta algumas propostas esdrúxulas aí? Me faça uma análise da conjuntura nacional. Me permita pegar o seu para e pensa. A gente para e pensa, eu paro e penso e fico triste quando vejo jovens, figuras acadêmicas, defendendo intervenção militar ou defendendo Jair Bolsonaro como opção. Para mim, batalha nenhuma e nem outra são opções. Eles não simbolizam a necessidade do Brasil de hoje. A intervenção militar nos remete a um período em que vivemos, de 64 até 85, um período tenebroso da vida brasileira, com a ditadura sangrenta, sanguinolenta, em que matou pessoas. Eu não abro mão, Batalha, da liberdade por qualquer avanço material, desenvolvimentista, como supostamente dissemos que houve no período militar com o tal do milagre brasileiro. Então, eu queria dizer aqui, alto e bom som, fora militar. E quando eu digo isso, eu estou dizendo em relação a Jair Bolsonaro. Fora Jair Bolsonaro. Jair é um atraso homofóbico, machista, sexista, retrógrado, racista. Ele é tudo que a nação brasileira não precisa. Nós já passamos por um período muito ruim com o petismo. O petismo no qual eu apostei muito, eu votei cinco vezes em Luiz Inácio Lula da Silva. Quando chega em 2005, Lula faz o mensalão. A gente também não precisa mais de Lula. A gente não precisa de Aécio Neves. Cadeia para Aécio Neves. Cadeia para Lula. Essas pessoas não dignificam o Brasil. O Brasil, que a gente quer para gerações futuras, eu acho, Batalha, que está ainda a esperar por um projeto e por um homem. Ou por um homem, talvez não. Eu tenho muito receio da ideia do homem. Eu sou contrário ao salvador de pátria. Agora, sem esquecer um Schopenhauer, um pessimista cético, atávico, eu não estou vendo ninguém no Brasil de hoje que represente o projeto que nós precisamos. Não estou vendo. E aí? Não sei qual a saída. E aí? A saída não é uma intervenção. A saída não é Bolsonaro. A saída é votar o PSDB? Eu acho que não. Quando você... João Dória seria o nome, por exemplo? A João Dória é uma figura muito feiosa. Muito feiosa. Muito reacionária, muito triunfalista. Ele próprio é o vencedor. Eu tenho... Eu vejo com uma perspectiva de simpatia o Picolé de Chuchu. O Alckmin. O Geraldo Alckmin. Por quê? Picolé de Chuchu. É um apelido que o Zé Simão botou, o da Folha de São Paulo. É que muita gente... Agora, que ele parece, parece mesmo, né? Pois é. Mas veja. Sem graça. Apesar daquelas histórias todas, acho que era da Simis, que ele teve umas coisas erradas, mas o Geraldo parece ter uma visão de foco. Mas tem o PSDB por trás. O PSDB significa a mudança para o Brasil. O que o FHC fez foi bom. Eu não sei. Quando eu digo isso, Batalha, é numa visão de quem quer, quem sonha com um país melhor. Eu acho que o Brasil, em seus 518 anos, já poderia estar melhor. Agora, entra gente, sai gente. Entra presidente, sai presidente. Todo mundo dizendo que a educação é a solução, mas ninguém faz nada por ela. A educação pública no Brasil está caindo ao pedaço. É o discurso, é sempre o mesmo, né? É, bitolado para ganhar a eleição. Bata em cima da saúde, em cima da educação, em cima da segurança. O tripé. O Luiz Inácio Lula da Silva até fez um papel de inclusão de pessoas pobres no consumo. Mas quando você foi ver, a custa de quê? De uma falência do país. É verdade. Eu não creio, eu acho que não sou contra Bolsa Família, Bolsa Alimentação, Bolsa Gás. Eu creio que os pobres têm que ter acesso numa sociedade capitalista tão restritiva. Agora, não creio na esmola. Ou você cria mecanismo para que as pessoas avancem e entrem no mercado de trabalho por si mesmas, ou não tem solução. Entendeu, Batalha? A coisa encerra por aí. Muito bem. Eu vou chamar um intervalo, enquanto do outro lado aí, o amigo, a amiga, vocês vão bebendo café maratá, descafeinado maratá, suco maratá, você escolhe o sabor, caju, cajá, manga, mangaba. Eu quero dizer aqui, agradecer ao povo do Pau Ferro, a população do Pau Ferro, pela receptividade extraordinária ao canal Cidadão do último sábado naquela localidade. Mais uma vez, a TV Atalaia lá esteve e foi um sucesso retumbante. A população maciça acompanhou. Então, José Hilton, na volta, você vai fazer uma análise da política local. Então, e só para concluir o seu raciocínio, quando você falou e citou Lula com o Bolsa Família, aí eu lhe pergunto o seguinte e deixo aí no seu computador. Foi coincidência ou não? Depois do surgimento do Bolsa Família, aumentou muito a criminalidade, a falta de interesse no emprego, onde a pessoa fica esperando receber os cento e poucos reais lá, tomando as cachaças nas bodegas do interior. Eu peço que você faça uma análise sobre isso, porque eu vou a um rápido intervalo e volto já já.